Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal No segundo episódio da nossa série Na Master Liga do PES 2018 Comandando a equipe do Tricolor Paulista aqui no São Paulo Música Pessoal, já quero agradecer Logo de cara muito ao feedback que vocês deram no primeiro vídeo Nós batemos praticamente 2 mil likes em um dia Muitíssimo obrigado E galera, a gente vai aqui para esse segundo episódio Em que eu tinha feito aí algumas perguntas para vocês Perguntei o que vocês acham que eu devia mexer no time Dicas de contratações e tudo mais E a primeira coisa que eu vou levar em consideração que vocês pediram foi o seguinte Oziel, coloca o Hernanes com a camisa 10, cara Tira essa 10 do Cueva E eu concordo, o Cueva não é tão ídolo assim quanto o Hernanes O Hernanes merece muito essa 10 O Cueva vai ficar com a 11 porque a 11, enfim, é do Wesley, né Então não importa Tira o Wesley aí dessa camisa 11 O Petros vai ficar com a 15 Que é a camisa que o Hernanes estava usando, se eu não me engano, no São Paulo, cara Então ficou assim a numeração do time, ok, pessoal O Hernanes com a 10 Cara, por que o Prato não está com a 9, velho? Bota o Prato aqui com a 9 no lugar do Bender, que é isso, velho Lucas Prato, camisa 9 do São Paulo, que é isso Vamos então, pessoal, às negociações Eu tinha pedido dicas de vocês De contratações para trazer para o nosso time Principalmente dicas de um novo goleiro Mas a gente recebeu aqui uma proposta pelo Wesley Uma proposta do Santa Fé, beleza De compra desse nosso jogador Que não me interessa E eu tenho certeza que também não interessa muito para a torcida do São Paulo, não, cara Eu andei conversando com alguns torcedores do São Paulo Com a galera aí do canal que disse que torce para o São Paulo Que conhece o time mais do que eu também E vocês disseram para eu me desfazer também do Bufarine Lateral direito aí da nossa equipe Só que, pessoal, não tem como eu dar foco agora Para trazer um novo lateral direito, cara Vamos esperar um pouquinho Depois eu me preocupo com isso, beleza? Por enquanto eu quero trazer logo esse goleiro Porque goleiro é a posição mais eficiente Disparado no nosso time E vocês me deram várias dicas de goleiro E estão dando as dicas exatamente como eu tinha pedido para vocês Jogadores viáveis Ninguém vai mandar Neuer, Courtois Porque a gente está no São Paulo, né, cara? O time ainda não tem tanto dinheiro Mas vocês deram excelentes dicas Então vamos aqui a alguns goleiros que me chamaram a atenção Dos que vocês indicaram O primeiro que vocês me indicaram foi O Jailson, o goleiro reserva do Palmeiras Ele já tem 36 anos É um goleiro já bem experiente Mas ele é muito caro, velho Eu vou tentar entrar em contato com o Palmeiras Para ver se a gente consegue Realmente diminuir bastante esse valor Da cláusula de transferência dele Mas ele é um goleiro bem melhor do que todos os nossos goleiros Então valeria a pena a gente trazer O outro goleiro que vocês me indicaram foi o Everton Um goleiro que já foi da seleção brasileira Aqui jogador da equipe do Atlético Paranaense Então vamos entrar em contato com o Atlético E ver se eles liberariam aí o Everton para a gente Cara, isso seria uma ótima escolha Outro carinha que muitos de vocês pediram Foi o goleiro do Bahia O Jean Mano, o Jean ele não é tão bom assim Como ele é na vida real Acho que o Jean é melhor do que Essa força que colocaram nele de 73 Mas mesmo assim Ele ainda é melhor do que os nossos goleiros E de repente a gente pode negociar ele Para vir para o nosso goleiro reserva, né? Vamos ver aí E por fim, pessoal O que eu fiquei mais interessado Foi esse daqui, cara Foi o Jefferson O Jefferson é um goleiro que é ídolo do Botafogo Só que ele é banco no Botafogo atualmente Então, cara Pode ser uma boa E é o seguinte Eu vou mandar a proposta para o Jefferson E vou mandar a proposta para o Gatito Fernandes Que vocês pediram também Então vamos tentar trazer um dos dois goleiros aí do Botafogo Que está muito bem servido de goleiro Ainda tem o Elton Leite também no elenco Vamos ver se um deles dois viria para a nossa equipe Porque com o goleiro que a gente tem aqui hoje, cara Qualquer um desses que eu mandei proposta Chega para ser titular Não tem jeito Vamos tentar trazer aqui alguém Bem, pessoal O Lucas Veríssimo Dominou um novo treino aí De habilidade Marcação individual Vai evoluindo O garoto que chegou na nossa equipe aí Vindo do Santos E a gente vai chegando Acredito eu Que no último dia de janela de transferências É isso mesmo Temos 15 horas para fechar a negociação De um novo goleiro Porque a gente precisa Terminar logo essa questão Cara, já vi ali Que temos várias notícias boas E temos umas notícias ruins também O Jean Não vai poder vir O Bahia não quis negociar ele E nós entramos aí No último dia Com algumas propostas positivas Para o nosso lado, hein, velho Gostei de ver Deixa eu dar uma olhada aqui Porque parece que teve uma atualização Na negociação do Wesley Isso mesmo O Santa Fe resolveu aumentar o valor Então eu vou vender o Wesley, beleza Por 10 milhões 930 mil reais É quase 11 milhões É um valor bom Quase o valor de mercado dele Para um jogador que não nos interessa Vai ser uma boa A gente conseguir lucrar aí Esse valor com ele, beleza Temos 13 horas Para o fim da janela de transferências Meu Deus do céu Pressão, cara Pressão Recebemos proposta pelo Ellington Ney Aí também Cara, muita gente disse Para eu vender o Ellington Ney Cara Eu pretendo vender ele Só no meio da temporada Não tem como eu me desfazer dele agora Porque não ia ter tempo Para correr atrás De outro jogador, né, velho Vamos tentar fechar logo Com o goleiro, mano A gente conseguiu aqui Respostas positivas Do Jailson Do Everton E do Gatito Mas os três Estão com um valor altíssimo A gente tem 74 milhões em caixa Cara, eu vou precisar gastar Eu não vou arriscar Tentar negociar Porque senão a gente vai perder tempo, velho E tá tudo muito perto Do valor deles de mercado, né Então não vai ser um prejuízo Muito grande, não Bem Um tem 36 anos E tá com um valor De 45 milhões Então eu já vou descartar O Jailson Ele é muito caro Para a idade dele O Everton tem 30 anos E o Gatito tem 29 Sendo que O Gatito custa só 41 E o Everton custa 50 Além disso O Gatito é um over Abaixo do Everton Cara, eu acho que Eu vou de Gatito, velho Eu vou de Gatito Fernandes Pelo custo-benefício, né É um pouco mais novo E é um pouco mais barato também Então Gatito Fernandes É a nova contratação Do São Paulo Vai vir para Assumir a vaga de goleiro Da nossa equipe Beleza, pessoal? Bem Temos 11 horas De negociação ainda Sobrando Então vamos Negociar, né, cara Recebemos aí Ofertas pelo Rodrigo Caio Pelo Lucas Prato Pelo Denis Aleluia Vamos lá Esse treinador Não gosta de queimar jogador Imagina, né, velho Vamos então aqui As propostas que nós recebemos Olha a ruma de proposta, cara Proposta do Denis É uma proposta do Pocorrilo Vamos tentar negociar aqui Para ganhar mais dinheiro, né, velho Proposta está muito baixa Vou pedir 3 milhões aqui Pelo Denis O problema é que tudo que a gente faz Gera hora na janela, né É complicado, velho É complicado A gente vai ter que negociar Poucos jogadores aqui Putz, deu errado, droga Se eu soubesse ter aceitado, cara Vamos ver então As outras propostas que a gente recebeu Mano, essa proposta pelo Edmonton Ney Foi boa, hein, cara 30 milhões pelo Ney Temos uma proposta pelo Edmar Fraga Eu vou vender o Edmar Fraga, cara A gente já conseguiu contratar O novo lateral esquerdo, o Zeca, né Já tem um júnior ali de reserva Então eu vou vender o Fraga aqui Vamos aceitar a proposta aí De 24 milhões e 700 mil reais Mano 6 horas para terminar a janela Vamos ver se temos novidades Por enquanto nada Só o Renan Ribeiro batendo foto aí Com o Juscelê Que beleza Que bonito esses dois, hein, cara A proposta que fizeram pelo Rodrigo Caio É absurda, mano De 81 milhões de reais Mas sinceramente O Rodrigo Caio Não tem como me desfazer dele agora, velho A gente não pode perder um zagueiro agora Nessa altura do campeonato Sem ter tempo de reposição Já o Edmonton Ney A proposta também é muito boa Vocês pediram muito para eu vender o Ney Mas se eu for vender Eu vou vender por bastante dinheiro, cara Eu vou pedir aqui Deixa eu ver 36 milhões Vai ser uma proposta muito difícil De eles aceitarem Mas Se quiserem Tem que ser por um valor mais alto Já que eu não vou poder repor ninguém agora Já pelo menos a gente faz um caixinha É, fracassou a negociação Bem, também tem uma proposta pelo Prato De 94 milhões Vinda do Málaga Eu também não vou Não vou aceitar essa proposta, beleza O Prato também é um jogador Que eu não pretendo vender Deixa eu recusar logo também a pelo Rodrigo Caio aqui E tem um cara, velho Que muitos de vocês pediram para eu trazer aqui Para a equipe do São Paulo Que é um ex-jogador do São Paulo Nada mais, nada menos que o Lucas Jogador do Paris Saint-Germain Cara É um negócio que pode ser viável Porque o PSG Não utiliza muito o Lucas E se ele quisesse vir, velho A gente conseguiria trazer por empréstimo Então eu fiz uma proposta de empréstimo de um ano Para o PSG De repente É ano de Copa do Mundo O Lucas quer vir Quer mostrar serviço Para a seleção, né E a gente consegue É Não vai dar certo Ele não quer Então deixa quieto Deixa quieto É pessoal Vai acabar a janela de transferências Negociações pelo Lucas Moura Foi aí Foi terminada Então vamos finalizar aqui A janela, beleza? Muito bem Essa janela de transferência Para mim foi muito positiva A gente conseguiu reforçar o time No setor que mais eu vi Que necessitava Que era na defesa Conseguimos trazer o Gatito Fernandes Uruguaio aí Para o nosso gol O Bender para a zaga também Para fechar essa defesa Junto com o Rodrigo Caio E o Zeca para a lateral esquerda Então foram três reforços Muito interessantes aqui Para a nossa equipe Beleza? O time vai sendo fechado Dessa forma Com o Buffarini na direita Aqui no meio campo Petros e o Juscelay A gente ainda tem o Cícero Que é um ótimo meio Aqui no banco de reservas Para ajudar Em caso de necessidade Temos aí no meio campo Cueva Hernandes E o Wellington Nen Um meio campo muito forte E o ataque lá Com o Lucas Prato Ainda tem o Marcos Guilherme O Gilberto E o Massinho Os jogadores que jogam Na área ofensiva Beleza, pessoal? Então é um time bom Não é um time Que eu diria Que está entre os mais fortes Do Brasil Esse nosso Mas está bem mais reforçado Bem melhor Vai dar para a gente brigar Pelo menos nessa primeira parte Aqui do campeonato De igual para igual Com os grandes times Aí no termo de elenco Do campeonato Né, velho? Pois bem Mas a gente tem que abrir os olhos Porque agora nós vamos ter O jogo de volta Contra o Sport Recife No jogo de ida A gente acabou Perdendo para o Sport Em casa Então a gente vai jogar Fora de casa agora Pela Copa do Brasil E precisamos desesperadamente De uma vitória Vamos ver Se eu vou conseguir Ou não Essa classificação Bem, pessoal Para esse jogo Eu vou ouvir a dica De um de vocês inscritos Aí do canal Que disseram Oziel, joga na 4-2-2-2 Coloca ou Hernanes ou Cueva De segundo atacante Sim, eu vou testar Porque vocês sabem Que eu não me adaptei Aquela formação padrão De São Paulo Não gostei nem um pouco Vou tentar jogar Com dois atacantes Aí dessa maneira Conforme seja A gente muda Durante a partida Eu tive que botar O Hernanes Como meia de ligação Senão ele ia perder Muito over Aqui como meia esquerdo Mas eu acho Que ele vai cair Bem sim Aí por esse lado esquerdo Descendo um pouquinho Mais do que O Wellington Que é meia direito Vamos ver se vai dar certo Essa minha invenção Vamos nessa Jogar fora de casa Muito bem senhoras e senhores Estamos aqui na Ilha do Retiro Em Recife Para enfrentarmos o esporte Em um jogo válido Pela próxima classificação Na Copa do Brasil Aqui é a fase de 16 avos De final Temos que tentar Passar para as oitavas Está aí a nova contratação Do São Paulo O goleiro Gatito Fernandes Que vai estrear hoje Espero que ele vá bem Vamos desejar sorte Para o Gatito E para a nossa equipe Porque nós vamos precisar Pois precisamos vencer O esporte fora Vai ser um desafio gigantesco Mas vamos ver De repente a gente consegue Vamos tentar Vencer o esporte E manter vivo o sonho Do primeiro título Da Copa do Brasil De São Paulo Vamos lá Bola rolando Tocou, passou Tocou, passou Lá vem o Prato Deixadinha Com o Hernandes É do Profeta Disparou ali O Hernandes viu Olha o lançamento É para o Cueva Para o Cueva De cabeça para o Cueva Olha o gol 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 Do São Paulo Cueva E olha o Profeta Trabalhando Que enfiada De bola Sensacional De Hernandes O Cueva Saiu cara a cara Com o goleiro Deu aquele toquinho De cabeça Para atirar Do goleirão E fazer 1x0 Para o São Paulo Por enquanto Está tudo igual Galera Por enquanto Esse placar Leva para os pênaltis Que bolão Do Hernandes Que bolão Já comecei a gostar Da formação Vai Ai Ai caramba O cara não tirou Tabelinha Olha a batida Para o gol de fora Aqui tem gatito Aqui tem goleiro Organiza o jogo Juscelay Lá na frente Tem o Cueva Boa bola Para o Cueva Tabelou Com o Prato Cueva Está na área Bateu para o gol No cantinho Defendeu o goleirão Boa Mano Está rendendo O time está rendendo Nesse jogo Muito melhor Do que na primeira partida Jogar essa bola na área Quem é o cobrador É o Cueva Tem que trocar Para o Hernandes Depois Subiu de cabeça O Petros A bola está viva Vai para fora Ih rapaz A bola é boa Boa bola Para o Marquinhos Vai sair cara a cara Com o gatito Saiu para o gol Gol Do esporte Marquinhos Faz cosplay De Ronaldinho Gaúcho Empata o jogo E cara Ficou complicado Mas se a gente vencer Por 2x1 A gente passa Nós vamos ter que correr Atrás agora Começa a chover Aqui na ilha do Retiro Clima dinâmico Do Péz Pedindo passagem Petros Estou achando o Hernandes Um pouco isolado Vou tentar depois Trazer mais para perto Olha só A jogada é boa Lucas Prato Cueva Cueva para Prato Prato para bater Para o gol Pegou o goleiro Vai sobrando Não deu para o Cueva Vai tirando Ai meu Deus Onde essa bola passou Acaba o primeiro tempo Em 1x1 Nós tivemos Totais chances de gol A gente foi bem melhor Na partida Só que o esporte Presou de 1 Escapada ali Para sair cara a cara E empatou a partida Mas vamos lá Tem o segundo tempo Para a gente tentar Esse gol da vitória E da classificação De novo De novo Essa bola nas costas Vai chegando Agora Diego Não Rogério Invadiu a área Rogério Bateu para fora Nossa zaga Parece que está Muito adiantada Olha o lançamento Sempre está indo Nas costas Da nossa zaga De novo Marquinhos com a bola Botou na frente Invadiu a área Só que dessa vez O Rodrigo Caio Defendeu o Gatito Caramba O Rodrigo Caio Tirou a primeira O cara ainda conseguiu chutar E o Gatito já fez Um milagre ali Vamos lá Lá vem o time Lá vem o time Cueva com ela Tenta achar espaço Ninguém aparece Ele conseguiu fazer a tabelinha Boa bola para o Cueva Bateu para o gol Cueva defendeu Magrão Mas vamos chegando A gente tem que acertar Esse gol Esperar a passagem ali Sim Passou bem Boa bola para o Lucas Prato Na intermediária Fez o break Lá vem Prato Invadiu a área Lucas Prato Bateu de direita Ela desvia Vai caindo ali E a zaga consegue afastar Vamos lá time Vamos botar pressão aqui Cara Só dá São Paulo Vamos lá Vamos tentar time Faltando 10 minutos Olha o cruzamento Subiu de cabeça Pegou o goleiro Magrão Vai só para bater O pega na defesa E afasta a zaga Meu Deus A bola não entra Final de jogo Pessoal O Sport empata com a gente Em 1x1 Consegue a vaga E a gente está eliminado Da Copa do Brasil Cara o time jogou bem O time foi guerreiro Mas não foi dessa vez Cara não deu A gente não conseguiu Fazer o segundo gol Tentamos Martelamos O goleiro deles Fechou o gol E a gente também Não criou chance Claríssima de gol Mas fomos bem melhor Que o Sport Já notei Uma ótima evolução Do time da primeira partida E com certeza Eu vou usar essa formação Cara Porque a formação Casou muito bem Com o São Paulo Muito melhor Do que aquela formação Padrão Que a gente estava usando Bem pessoal Chegou a hora Da gente escolher O nosso jogador Preferido Da equipe Do São Paulo Esse jogador A gente vai poder Observar ele Durante toda a nossa carreira Como técnico Cara Bem Vamos então Dar uma olhadinha Aqui nos nomes Eu confesso Que não tem nenhum Que eu seja muito Interessado Não Mas vamos então Escolher aqui O Hernandes Que é o craque do time Pelo menos Para a gente poder Dar uma moralzinha Para ele Mas para mim Não faz muita diferença Não aqui Aí está a notícia Dizendo que o Gatito Teve uma boa estreia Apesar do empate Né cara E também Aquele momento Que os jogadores Falam que estão Em um momento De transição Foi uma pena Mas nosso time Ainda está em processo De transição Vamos voltar com tudo Na próxima partida Disse o Hernandes Ah cara Outra coisa Que vocês pediram Foi para eu colocar A abraçadeira de capitão No Hernandes Né cara Então vamos lá Hernandes capitão E camisa 10 do São Paulo Será que tem moral Com a torcida? Já mudei aqui a formação E trouxe o Hernandes Aqui ó Um pouquinho mais recuado Um pouquinho mais para o centro Ele estava muito aberto Lá na esquerda Não é muita dele Dessa forma aqui Eu acho que seria o ideal Aí deixa o Wellington Aberto mesmo aqui Vou recuar um pouquinho O Cueva E deixar ele um pouquinho Mais centralizado Dessa maneira Pronto Pronto Agora sim está Está só o filé Acho que assim O time vai render bem melhor Deixando o Zeca Subindo um pouco mais Né Do que os demais jogadores Deixa eu recuar também Aqui a nossa zaga Porque eu achei a zaga Muito adiantada Nesse jogo cara A gente tomou muita bola Nas costas Inclusive o gol Que a gente tomou Foi assim Então temos que melhorar isso O Juscelet vira volante Desce mais também aqui Para proteger essa zaga E o Petros Fica aí um pouco mais adiantado De medo de ligação Muito bem pessoal Nós vamos ter aqui Eu não sei de onde é que saiu Mas beleza Vamos jogar Libertadores Cara Teremos aí a segunda fase Da competição Nós já teremos Fase de grupos É como se São Paulo Tivesse se classificado Direto para Libertadores Que beleza E está aí a apresentação Do Hernandes É profeta Como o meu jogador Escolhido como favorito Nessa temporada Está aí o nosso camisa 10 A gente vai poder Observar os números Do Hernandes Até a sua aposentadoria Que não está tão perto Mas também não está tão longe O Hernandes já tem seus 32 anos Já é um jogador experiente E está perto Perto não Mas já está Com um bom caminho andado A Libertadores A Libertadores é muito importante E quero ver o time Passar da fase de grupos Ok Aqui está a nossa necessidade Garantir uma vaga Na fase de mata-mata Da Libertadores Sacou Presidente falando com gíria Que absurdo é esse Que onda é essa Ansioso para o jogo Que a gente vai ter Contra o Zagre Paku Zagre Paku Esse é o time Que nós vamos enfrentar Depois eu vou trocar O logo também Da competição Beleza pessoal Aí está como campeonato Sud-americano O nome já foi corrigido Com a Copa Libertadores Depois eu ajeito o logo Não se preocupem Bem então vamos Para a próxima partida Eu vou jogar apenas Essa partida a mais No vídeo de hoje Já que nós tivemos Muitas negociações Senão o vídeo iria ficar Muito grande Tá bom pessoal E aí a partir do próximo vídeo Eu já tento trazer Três partidas por vídeo Então fiquem ligados O time que vai a campo É o time titularíssimo Nós vamos dar o sangue Nessa Libertadores Porque eu quero entrar Para ganhar né Vamos ver Muito bem Senhoras e senhores Copa Santander Libertadores Na verdade acho que é Big Stone Libertadores Agora né O nome Vem aí a equipe Adversária para campo E o São Paulo Vai sair de dentro Do seu túnel Com a torcida Apoiando Com aquela festa Maravilhosa Que nós temos aí Em jogos sud-americanos Aqui no PES Vamos lá Vem para campo São Paulo Vale a pena conferir Essa cena de entrada Maravilhosa Com muito papel picado Muitos acendedores Sinalizadores Eu não sei É sinalizadores o nome O estádio belíssimo Torcida fazendo Uma festa gigantesca O Morumbi Está lotado Se a praia do São Paulo Não é Copa do Brasil Não podemos dizer a mesma coisa Da Libertadores A Coutime é tricampeão Da Libertadores da América Então estamos aqui Em casa Com literalmente Com a nossa torcida em casa Com a nossa torcida apoiando Então vamos fazer bonito Nessa nossa estreia Pelo campeonato Mais importante Que nós estaremos disputando Nesta temporada Quem sabe A gente consegue levar O São Paulo de volta A uma glória Na Libertadores da América Né velho Está aí as duas equipes Já preparadas Para a partida O São Paulo Liderado pelo seu Capitão Hernandes Está aí a foto oficial Que pode marcar Essa campanha Na Libertadores Então Sem mais delongas Vamos ao jogo Autoriza o árbitro Toca na bola Lucas Prato Começa a Libertadores da América Para o São Paulo Futebol Clube Começou aí A busca de mais um sonho Para a torcida Tricolor Está valendo Boa bola Do Hernandes Para o Lucas Prato De letra Bola chega aqui No Zeca Deixa com o Hernandes Vem o camisa 10 Já deu o toque A gente vai chegando A bola chega No Ellington Ney Que jogada do Ellington Ney O corte está dentro da área Ajetou com o Eva de calcanhar Para o Prato Bater para o gol Olha o gol No São Paulo Gol Do São Paulo Na Libertadores Lucas Prato O argentino Mete para o fundo das redes E que jogada maravilhosa Da equipe do São Paulo A bola chega no Ellington Ney Ele faz um corte incrível Ali para cima da marcação Deixadinha do Coiva de letra E o Lucas Prato Chega chutando E o goleiro Mão de alface Aceita 1x0 É galera Acabou o primeiro tempo 1x0 para o São Paulo No Morumbi A gente vai virando Vencendo Vamos lá A gente tem tudo Para sair daqui Nessa estreia da Libertadores Com a vitória Vamos para o segundo tempo Espero que o time Continue com essa boa Exibição de hoje Está valendo Rola a bola Na segunda etapa E os caras tentaram Sair jogando Mas perderam Boa bola do Coiva Para o Lucas Prato Na entrada da área Dá para bater Foi travado na hora H Belo desarmem no Petros Lá do lado tem o Coiva O Petros viu Se manda Coiva Se manda Lucas Prato Recebeu na entrada da área Lucas Prato Para fazer A zaga consegue tirar A bola está viva Prato de calcanha Que golaço Gol Do São Paulo Lucas Prato É o nome da fera Que pintura Faz Lucas Prato No Morumbi O lançamento Do Coiva Tudo bem que a jogada Foi metade Cagada Olha o que acontece O goleiro se engancha Com a bola Mas o Lucas Prato Foi muito esperto Viu a bola Dando sopa E não pensou Duas vezes Com toda a qualidade Olha o passe Do Coiva Também Que passe Lucas Prato Dominou até mal Perdeu a bola Mas com toda a qualidade Do mundo Ele me dá um toque Desse Vai buscar Goleirão Vai buscar Porque é um golaço De Lucas Prato Sensacional Muito bem Vem mudança No nosso time Sai Prato E o Nen Entram Gilberto E Marcos Guilherme Entrou também Saiu o Zé Que entrou o Júnior No lugar do Zé Beleza pessoal Desvio feito A bola vai chegando Na linha de fundo Não pode deixar ele cruzar Nossa passou lotada Nossa zaga Vem o cruzamento Afasta a zaga Vamos ver Tirou ali de novo Vai ficar aqui Matito Fernandes Que já sai em velocidade Beleza pessoas Final de jogo Estreia na Libertadores Com vitória Dois para o São Paulo Zero para o Zagre Pacu A gente consegue aí Nossos primeiros três pontos Nessa fase de grupos Da Libertadores Da América Graças a uma partida Memorável Do nosso atacante Lucas Prato Que partidaça Fez o Prato Que golaço Também ele fez Foi eleito melhor em campo Obviamente Com a nota oito Foi bem demais O argentino Bem demais Estão aí os outros resultados Da Libertadores Vamos conferir como é Que está o nosso grupo Olha esse grupo Meu Deus do céu Temos o Sporting Cristal E o Corinthians O Corinthians Caiu no nosso grupo Da Libertadores Rapaz O bicho vai pegar Temos aqui no grupo Um Boca Atlético Nacional E o Colo Colo Como grandes equipes No grupo dois Tem o Independiente Também Grupo três A gente tem o Flamengo Lanús Também Os favoritos No grupo quatro O Atlético Mineiro Como grande favorito Grupo cinco Tem o Palmeiras No grupo seis A gente tem o River Plate O Cruzeiro E o Milionários Também é um grupo Muito difícil No grupo sete A gente tem aí San Lorenzo Universidade do Chile Alianza Lima E no grupo oito É o nosso Último grupo Galera Eu não faço ideia De como foi feito Essa escalação Dos times Que foram para a Libertadores Se foi sorteio Como foi que eles fizeram Obviamente não é Os times que foram Para a última Libertadores Mas isso é bom para a gente Nós arrumamos uma vaga Na Libertadores Eu nem queria Nem queria Está aí o Massinho Evoluindo o seu over O Zeca dominando O novo trailer E cara A gente estreia com o pé direito Melhor é impossível Bem pessoal Muito obrigado por vocês Que assistiram o vídeo Até o final Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto No vídeo que ajuda demais Na divulgação do vídeo Também no reconhecimento Do nosso trabalho E claro Motiva a gente para trazer Mais episódios da série Para vocês Que eu acho que vocês Estão curtindo Beleza galera Não se esqueçam também De se inscrever no canal Se você não for inscrito E me seguir nas redes sociais Meu Twitter, Instagram, Facebook Estará aí na descrição Segue lá Que vocês vão ficar ligados As novidades Em primeira mão Ok galera Um forte abraço Para todos vocês Até o próximo vídeo Deixem dicas aí Para mim Usar no nosso time Tamo junto Valeu E fui